Mais famoso dos orgulhosos no assunto, cê que é o preto mais famoso eu quero pra crescer junto Essa é a parada vacinou, porque vai ser muito mais foda se ver se atacar se se dá ou não Eu não quero ser rei e muito menos ter uns prebeusos, eu vou ficar famoso e certeza que junto eu levo os meus Aê, cê sabe porquê agora alucina e você fica famoso só com os filhos de quem tá em cima